Música Lave a mão, lave a mão Com água e sabão Lave a mão, lave a mão Melhor remédio é prevenção Lave a mão, lave a mão Com água e sabão Lave a mão, lave a mão Chega de aglomeração Cuidado rapaz, coronavírus tá aí O melhor jeito de evitar E a gente se prevenir Alcão gel é essencial Pra ajudar na prevenção Mas não esqueça se possível Lave, lave suas mãos Lave a mão, lave a mão Com água e sabão Lave a mão, lave a mão Melhor remédio é prevenção Lave a mão, lave a mão Lave a mão, lave a mão Cuidado rapaz, coronavírus tá aí O melhor jeito de evitar E a gente se prevenir Alcão gel é essencial Pra ajudar na prevenção Mas não esqueça se possível Lave, lave suas mãos Lave a mão, lave a mão Com água e sabão Lave a mão, lave a mão Melhor remédio é prevenção, lave a mão, lave a mão Com água e sabão, lave a mão, lave a mão E nada de aglomeração